Broquinha Primeira dama da favela Quase morro por ela E no meio da multidão Ela era mais bela Só que do lado dela Tinha um cara com wi-fi na canela Me apaixonei Pela mulher do traficante Da nem pra ser amante Me apaixonei Pela mulher do traficante Se eu tomo ela, vou lá Me apaixonei Pela mulher do traficante Da nem pra ser amante Me apaixonei Pela mulher do traficante Se eu tomo ela, vou lá Comi Amigo! Amigo, calma, amigo! Você é um hit, amigo! Sou um cara legal Que todo mundo quer por perto Dos meus amigos Sempre fui o mais correto Já tive vários apelidos O G.E.T. é esquisito Mas nunca o talareco Até que eu fui pro bailão Dei de cara com ela Primeira dama da favela Quase morro por ela No meio da multidão Ela era mais bela Só que do lado dela Tinha o cara com o águia Tinha o cara com o águia na canela Me apaixonei Pela mulher do traficante Da nem pra ser amante Me apaixonei Pela mulher do traficante Se eu tomo ela, vou lá Apaixonei Pela mulher do traficante Da nem pra ser amante Apaixonei Pela mulher do traficante Se eu tomo ela, vou lá Apaixonei Pela mulher do traficante Da nem pra ser amante Apaixonei Pela mulher do traficante Se eu tomo ela, vou lá Vou lá Valeu, Broquinha Isso é Rafael Broca e Thiago Rava, amigo Explodiu Valeu, Broquinha Tchau